Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio César Fernandes, professor do curso de pós-graduação em Jornalismo em Plataformas Digitais da Faculdade Casper Liga. Atualmente, eu ocupo o cargo executivo na Globo de Produtor de Tecnologia para Jornalismo. Bem, a disciplina que eu leciono na Casper se chama Narrativas, Transmídia, Interativas e Imersivas. Uma disciplina que une teoria e prática, e é isso que eu acredito, sabe? O mercado de trabalho e a academia andando juntos, de mãos dadas. Inclusive, ao longo da disciplina, eu convido alguns colegas experientes da área para bater um papo com os alunos, com as alunas, fazendo com que eles, inclusive, ampliem a rede de contato. A gente sai da sala de aula, sai só da teoria e vai para a prática em laboratórios, em estúdios de rádio, estúdios de TV, como esse que a gente está aqui agora. E os produtos, inclusive, são exibidos em diferentes plataformas. Eu espero te encontrar em breve na Casper.